Paco de 10 pega o bro, te pega o 10 que tem show Só maloqueiro e pra nós fica 10, biqueiro e fogo de chão Camisa 9 faz gol, joga bola jogador Deixa essa bitch sentar no meu pau, que eu tô virado de ontem Paco de 10 pega o bro, te pega o 10 que tem show Só maloqueiro e pra nós fica 10, biqueiro e fogo de chão Camisa 9 faz gol, joga bola jogador Deixa essa bitch sentar no meu pau, que eu tô virado de ontem Caos do rap, o mais hosteado, rei do boom bap do flow flipado Vida louca na bico na boca, nós é só maconha com isque gelado Só gelato, zé boy pra ficar gelado É o papo, na visão doidita Eu compro 20 mil no fit, porque comprando meu fit, cê tá comprando uma bomba E ela é vítima pro clipe, porque quando geral vem, te garanto que geral vai tomba Há uma hora de lançar gelito, eu nunca imaginei, só sorrei, preparei minha sombra Agora que eu tô relaxado, se tiver algum problema, cola na poupé e me tromba Lá se relatou, bafunda, zé capoteiro, escamburou Sigo com meu título e se você acha ruim, é só me fazer na mão Fiz assim na mão, foi assim flow, rap lá do coração Não é atoa que agora eu tô de áudio com um quilo no cordão E o bolso tá lotado de cifrão Paco de 10, pego bro, tipo é igual 10 que tem show Só maloqueiro e pra nós fica 10, biqueiro e fogo de chão Camisa 9 faz gol, joga bola jogador Deixa essa bitch sentar no meu pau, que eu tô virado de ontem Paco de 10, pego bro, tipo é igual 10 que tem show Só maloqueiro e pra nós fica 10, biqueiro e fogo de chão Camisa 9 faz gol, joga bola jogador Deixa essa bitch sentar no meu pau, que eu tô virado de ontem Se que se que se que se eu sou freak no mic, bora fazer um dinkos money, cê já sabe É hit todo mês, show até no stage, se é bom me deixar o gado que eu tô tipo Norman B